Meu nome é Vanessa Baumgratz, eu tenho 33 anos, sou de São Paulo, capital e trabalho com gastronomia há 3 anos. Embora eu sempre tenha me interessado por gastronomia, eu acabei indo sempre para áreas de criação. Trabalhei numa rede varejista como compradora de moda, mas eu falei, tem alguma coisa que está faltando ainda. E eu me descobri na cozinha. Vou lutar muito para ganhar o programa, com certeza. Algum de vocês achou bacon? Não. Ovos? Descascador, galera. Não achei um ralador que eu precisava no começo. Alguém não achou tudo ainda? Não viu o ralador. Não dava para saber onde estava tudo. Galera, alguém viu o ralador? Competir com o meu noivo é uma coisa totalmente inusitada. Eu acho que... eu nem sei o que esperar de tudo isso. A gente se conheceu no primeiro dia da faculdade. Foi paixão à primeira vista, nós dois. Ela é a mais mandona. Ela quer saber por que o copo está sujo na pia, por que o lixo não está do lado de fora, tem lixo ainda na lixeira. Disputar a final juntos é o objetivo dos dois, sim, claro. E que vença o amor lá na hora, porque eu querer... não dá para saber, assim, sei lá, vou... Perigoso até deixar ela ganhar, eu acho, assim. Não ter que brigar em casa depois. Ter que dormir no sofá por causa da final não vai ser muito bom, não. Só cuidado com esse peixe aqui para não voar aqui, por favor. Eu nunca cozinhei com tanta luz, com tanto glamour. Passa tudo, veio toda... passou tudo, assim, pela minha cabeça. Meu nome é José Maria, eu tenho 40 anos, sou de Poço de Caldas, Minas Gerais e trabalho com cozinha há 7 anos. Eu gosto de ler muito filosofia e eu gosto muito de desenhar e eu desenho. Aliás, comecei a desenhar na Irlanda. Eu tive o meu próprio restaurante na Irlanda durante dois anos, um restaurante de comida brasileira. Eu trabalhei com chefes muito bons. Eu sou muito perfeccionista e eu sou extremamente rápido. Eu sou muito bom. Eu faço um trabalho muito bem feito. Com certeza, estou pronto para ganhar, voltei para o Brasil talvez para isso. e vamos que vamos chegar até o fim. Mano, cuidado, vocês vão cortar o dedo nessas faquinhas aí, para pegar aqui, ó. Eu não achei o cominho, eu acho alguém... Calma, a gente já pega para você. Não, sério. É o único ingrediente que você precisa. Quem achar o cominho, pega para o cacauro, tá beleza? Eu cortei meu dedo. Calma, tenha calma. Cortou? Cortou? Cortou. Cortou. Nem foi cortando, ele caiu. Eu nunca cortei meu dedo. Calma, mas é assim mesmo. Escorrega a faca, ele caiu. Sou guerreira. Está sangrando só. Olha, eu desliguei, tá? Aqui você viu que tem a possibilidade. Durante a prova, o primeiro susto. Tá vendo? Carrie corta o dedo e precisa ser atendida, mas decide continuar na cozinha. E essa frigideira do fogo sem nada aqui, quem é? Tem que ligar. Tem que ligar. Tem que ligar. Tem que ligar. Tem que ligar, broilho. Quem tem uma boca é para mim. Aí, galera, não tá ligando, broilho. Fica por baixo e tira essa chapa aí. Tá bom. Eu fiquei nervoso demais e eu acabei tocando fogo numa caixa de fósforo inteira. Vai queimar tudo lá, vai queimar tudo lá. Tirei, tirei, tirei. Ei, joga água, joga aqui, ó. Joga aqui. Aqui, aqui. Já apagou, já apagou. Ali a coisa fica um pouco tensa, né? Pô, tu queimou o fósforo todo, tio? Pessoal, mais 15 minutos. Foi feio, Carrie? Eu tirei total. Se Bartolosi come o final do meu dedo. Oi, Carrie. Galera, se ninguém se importa, eu vou deixar meu prato aqui, ok? Fechou, já é. Beleza. Galera, aro. Alguém viu aro aí? Me chamo Diego, nascimento, tenho 27 anos, moro aqui em São Paulo, na capital de São Paulo. Eu comecei na cozinha com 16 anos, trabalhei três anos em um hotel, depois fui morar fora, moro em Londres. Quando eu fui pra Londres, na verdade, eu não tinha nem o dinheiro da passagem, né? E, graças a Deus, eu tive a ajuda dos meus amigos que moram lá, me deram todo esse suporte. É uma escola, né? Você trabalhar com vários chefes e nomados lá na Inglaterra é um sonho, eu acho, de qualquer um não vir pra perder. E vocês podem escrever, eu vou ganhar esse programa. Eu vejo todas as pessoas, mas uma em particular que eu espero gostar fora do programa, eu não sei porquê. É uma empatia muito grande que eu tenho pelo Bruno. Eu acredito que ele seja uma pessoa muito íntegra. Meu nome é Bruno Pelissão Petri, tenho 32 anos, sou de São Paulo e trabalho na cozinha há 18 anos. Eu já trabalhei em restaurante japonês, restaurante italiano e gosto de todas. E quem gosta mesmo de gastronomia e tem paixão, se desenvolve em todas as áreas. Na cozinha eu sou uma pessoa bem enérgica. Eu não espero as coisas acontecerem, eu vou lá e faço. Se eu ver alguém fazendo corpo mole na cozinha, eu sou capaz de tirar essa pessoa de dentro da cozinha. Eu não tenho muito papas na língua. O que eu tiver na cabeça eu falo, dou a quem doer, gosto a quem gostar. Eu não dou chance pra ninguém tentar me derrubar. Eu vim aqui pra derrubar todo mundo e levar esse prêmio pra casa. Tá fantástico. Meu nome é Mariana Pelosi, eu tenho 29 anos, sou de São Paulo e tô na área há uns 4 anos. Chega meu marido, nós somos casados há 5 anos. A gente tá junto há 10 anos. Interessante a música, né? Como nos une de certa forma. O que eu faço pra me divertir? Tudo com C. Eu cozinho, canto e corro. Faltam 3 minutos. Vamos montar, Gal. Vamos montar, gente. Vamos montar, galera. Já vem colocar o de cada vez? Vai, pega, rápido. Vamos montar. Creme, 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 creme. Acabou. Todos os pratos aqui no passe. Meu nome é Valdiceia Santos, tenho 44 anos. Em Salvador, eu era vendedora de automóvel. E em São Paulo, comecei a trabalhar como cozinheira e as pessoas começaram a gostar de tudo que eu fazia. Tomei gosto por essa profissão e hoje atuo na área há quase 10 anos. Sou a primeira pessoa na família de nove irmãos a ter uma graduação. Eu cozinhei pra vários artistas. Vera Ficha, Raul Gazola, o Chico Anísio. Mereço ganhar porque eu sou competente, atenciosa e eficaz. São 16 pratos, todos com um toque pessoal. Só que satisfazer o paladar sofisticado do chefe Carlos Bertolazzi não é pra qualquer um. Bom, vamos ver então o que vocês fizeram nessa primeira oportunidade que vocês tiveram dentro das cozinhas. Quem que é o responsável por esse prato? Meu chefe. Obviamente você tem o sentimento de querer ser o melhor, né? Eu filetei um pargo, fiz o fumê, que eu usei pra fazer o risoto. E depois eu fiz um molho satai pra acompanhar o peixe. Eu não diria que é um prato que chega a impressionar. Mas é um prato muito saboroso. O ponto de cozimento do risoto tá perfeito. O peixe tá perfeito. No geral, a gente começou bem. Obrigado. Obrigado. A hora que ele vai pra mesa da equipe vermelha, eu tenho certeza que é meu prato. É um arroz de jasmin, com canela, cravo, várias especiarias. Uma tilápia com crosta de coentro. E castanhas. Assim como o peixe do Rodrigo, tá bem temperado. Eu só acho que você não precisa duvidar da capacidade da minha mordida. E pode deixar o arroz um pouco mais no ponto. Ele tá bem passado. Ok, chefe. O chefe aprova meu tempero. Já é meio caminho andado. O que você preparou? Eu fiz um magre com uma cama de espinafre na manteiga, uma batata fondante, uma redução de cabelo em sauvignon com zimbro e tomiga. O ponto do pato tá perfeito, mas eu só tenho uma dúvida. Tinha sal na cozinha? Faltou sal em tudo. Tudo. Eu fiquei bastante chateado, até porque eu coloquei sal. O que você preparou? Frango marocan. É feito com coentro, tomates, amêndoas. Em cima, cuscuz. Existem pratos que têm a capacidade de trazer emoções. Eu provei seu prato. E eu senti medo. Medo de ter provado um pedaço do seu dedo. Da próxima vez que você se cortar, você para na hora de cozinhar. Vai ser atendida. E depois volta. Se eu comi só frango, tá muito bom. Realmente eu não fui entendendo o que ele falou. Foi bom? Não foi bom? Você assistiu as outras temporadas? Claro. Então você sabe que na primeira prova, vocês cozinham com a roupa que vocês vêm. Claro. E você veio de bermuda e regata. Você esperava cozinhar aqui ou na praia? Você fez pimenta biquinha acompanhada do quê? Com uma farofa de flocão. E eu fiz um dourado do mar com crosta de amêndoa, com creme de alho poró. O peixe tá bem cozido, o prato tá saboroso. Apesar de achar que falta um pouco de sal. Cara, você tá no jogo, você não tá em casa, você não pode errar. Você não pode cometer erro, erro banal na cozinha. Quem é a culpada por isso aqui? Eu, chefe. De cara é um prato que traz memória afetiva. Lembra a primeira papinha que eu fiz pro meu filho. Sem cor. Sem sabor. Palmito em conserva. Um zastre total. Estou muito decepcionada comigo mesmo. Esqueci de mencionar que a papinha que eu fiz pro meu filho tava melhor que esse prato. Gaúcho? Sim. Foi na segurança? Certo. O que você preparou? Esse prato se chama Parrigia del Pampa. Purê de batata baroa, entrecô, chimichurri, tomate confitado, um acompanhamento. Júlio, eu achei a apresentação um pouco trivial. O sabor tá muito bom. Mas, de um bom gaúcho, eu ia ter mais suculento. Cuidado, gente. O que é isso aqui? É um purê de banana da terra. E ele é o principal? Não. O principal é a quiabada. Eu diria que isso aqui é o acompanhamento. Você tem uma mão boa pra tempero. Tá gostoso. Mas eu acho que você tem que trabalhar melhor as suas proporções. Tudo bem. É muito purê pra pouca carne. O que você fez aqui? Um risoto? Chefe, eu fiz um risoto de mignon, peri e gorgonzola. E servido na cestinha de parmesão. Comestível também. A ideia da cestinha, apesar de não ser original, é legal. Você provou o risoto? Provei. Ele tá no ponto perfeito, mas sem sal também. Obrigado, tia. Pode ir. Da próxima vez, eu vou saber ajeitar um pouco mais o sal em algum prato que eu fizer. Ele vai gostar. É diferente, é exótico, é ovusado. Ele vai gostar. É um filé mignon com crosta de café, um toque de páprica, meu folhas de batata com manteiga e sálvia e molho de cacau. A carne tá no ponto perfeito. Tá tudo muito bem temperado. E é bastante ousado. Servir o café, o cacau, o filé. Eu diria que é quase um caputino, mas deu certo. Obrigada, chefe. Obrigado. É uma explosão de sabor. Você fala, nossa, incrível. Chefe, é uma carne seca puxada na manteiga de garrafa com purê de batata doce, crispe de alho poró e uma redução de vinho do porto. Vinho do porto? Dessa cor? Não tá entre os melhores pratos de hoje, mas também não tá entre os piores. Obrigado, chefe. Como foi meu primeiro prato, eu não quis ousar tanto, mas nos próximos eu vou me superar. O que você preparou? Trota deformada com crosta de parmesão, purê de banana com cachaça e azeite de sálvia com castanha. Tinha uma combinação diferente, um pouco mais ousada do que eu vi até agora. Deu certo. Obrigado. Obrigada. Japonesa ousada. É muito bom. O que você preparou? Fiz um cocovan com galinha d'angola e um purê de... Se é galinha d'angola, já não é cocovan, né? Porque coque é galo. E um purê de lentilha. Eu esperava um pouco mais desse prato. Não que ele esteja ruim. Acho que faltou um pouco de sabor. Mas eu percebo que tem talento aqui. Vindo dele, isso é maravilhoso. Fala do seu prato. É um arroz de polvo. Ele é cozido no próprio caldo do polvo. Um polvo grelhado e caviar de quiabo. Mais um prato que deu certo na equipe vermelha. Obrigado. Obrigada, senhor. O que nós temos aqui? Eu abri uma massa fresca e fiz um tagliatelle nero, ala marina, que foi extingido com tinta de lula e coloquei como acompanhamento uns anéis de lula crocantes e alguns tomates confitados. Você sabe que na Itália, misturar gramel padano e frutos do mar é uma heresia. E por que você fez isso? Eu quis arriscar. Você não arriscou. Resta um Blumenthal faz isso. E vários outros chefes colocam queijo em massas e risotos com frutos do mar. É muito utilizado e também deu certo no seu prato. O que me incomodou um pouco foi a espessura da massa e esse tanto de pimenta rosa. Ok. Vários bons chefes usam aquilo. Então, assim, eu me senti um ótimo chefe. Mais um risoto. Conta por que um risoto é o seu prato assinatura. Porque eu cresci ouvindo a minha mãe falar muito dos meus avós, que eram italianos, não cheguei a conhecê-los. Então, eu tento buscar muito a cozinha italiana agregando com a mineira. Então, minha dica para você, faça isso. Agregue. Antes que seja tarde. Porque isso aqui é um prato bobo. Menu Kids. Eu fico muito chateada com isso porque esse prato representa a minha família, representa a minha mãe e me tirou todo o meu chão.